De 28 de junho a 5 de julho, a Câmara de Vereadores estará aberta para ouvir a comunidade. Todas essas demandas se tratam de projetos que estão passando pelas comissões aqui da nossa casa. E por isso, nós queremos saber o que você pensa a respeito. As reuniões acontecerão aqui, no plenário da Câmara de Vereadores, aberta ao público. São 25 lugares que estarão dispostos para que a comunidade possa acompanhar. Tudo isso dentro de todas as medidas preventivas ao combate ao Covid-19. Ficou curioso? Quer saber quais são as temáticas que serão abordadas aqui no Legislativo? Confira nossa lista! Sobre o Hemocentro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realizam a audiência pública no dia 29 de junho, às 8 horas da manhã, para debater o possível fechamento do Hemocentro Regional de Santa Maria. A estação ferroviária também é pauta. A Comissão da Educação, Cultura e Lazer articula audiência pública para o dia 30 de junho, às 16 horas. A plenária debaterá a situação do prédio da estação ferroviária de Santa Maria e a possibilidade de o local ser destinado a atividades educacionais, culturais e turísticas. O Conselho da Mulher também realizará uma audiência no dia 30, às 18 horas. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania abre espaço para a sociedade tratar sobre as alterações no Conselho Municipal da Mulher. E, por fim, o transporte público no dia 1º de julho, às 9 horas, a Comissão Especial de Transporte, a CETRANS, segue discutindo os temas de mobilidade urbana. Dessa vez, irá tratar do processo licitatório do transporte coletivo. A Comissão realiza reuniões semanais, sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Vale lembrar que você pode acompanhar as audiências e as reuniões públicas que acontecerão aqui no Plenário Legislativo, através do canal 18.2 da TV Câmara. Assim como também estará disponível nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. TV Câmara, a tela da cidadania.